Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique do canal Retrocutando, esse vídeo aqui eu vou fazer porque os fabricantes de bateria eles não nos passam essas informações, então se esse vídeo te ajudar de alguma forma, por favor vou pedir se inscreva no canal e curta esse vídeo e também compartilhe, você tirando o adesivo da sua bateria provavelmente você vai encontrar esses furos, esse furo serve para você conseguir adicionar água desmineralizada, tá bom mas qual a importância da água na bateria? É simples, a bateria gera energia elétrica através de reação química, quando a bateria está sendo carregada pelo alternador, ela pode sofrer algum aquecimento, quando ela sobe esse aquecimento o nível de água vai diminuindo, com isso a capacidade dela de armazenar energia vai diminuindo também, às vezes nós usamos a bateria um ano, ela perde a garantia e ela não está mais servindo o que nós fazemos? Trocamos, deixamos essa bateria onde nós compramos e compramos uma nova o fabricante provavelmente pega essa bateria, vem, utiliza grande parte dessa bateria e vende para outra pessoa então antes de vender sua bateria, tira o adesivo e verifica o nível de água, verifica no nível de água esse aqui que eu estou te mostrando custa 5 reais, faz o teste, se não funcionar com a água apenas você coloca solução, coloca no mercado livre, provavelmente você vai conseguir recuperar sua bateria E aí Obrigado.